Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou falar sobre a morte de Moraes Moreira que nos deixou no dia 13 de abril de 2020. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Moraes Moreira faleceu às 6 horas da segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, aos 72 anos de idade. Ele estava em sua residência no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Como Moreira morreu em meio à pandemia, a família dele na época resolveu não divulgar hora nem local para sua despedida em respeito ao momento em que o mundo vivia. Na época a família apenas pediu que quem quisesse homenagear o músico o fizesse ouvindo sua obra. Uma das grandes vozes da música popular brasileira, Moraes Moreira fez parte do lendário grupo Novos Baianos. E ele foi responsável por clássicos como Brasil Pandeiro e Acabou Chorare. Agora eu falei certo, irmãozinho. Pra quem não entendeu, foi só uma maneira de eu falar que anteriormente eu falei Acabou Chorare em vez de Acabou Chorare. Inclusive fui corrigido por um inscrito aqui do canal e achei muito bom porque isso faz com que eu preste mais atenção. Voltando ao assunto, Moraes Moreira era natural da cidade de Ituaçu, Bahia. Considerada o portal da Chapada Diamantina, Moraes Moreira começou a sua trajetória como instrumentista aos 12 anos de idade tocando sanfona em festas da região. Em um texto autobiográfico disponível no site do artista, ele narrou a paixão pela música. Os Novos Baianos entraram na vida de Moraes Moreira quando o músico conheceu Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão, Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Juntos, eles foram responsáveis por uma verdadeira revolução na MPB. O grupo era também uma comunidade alternativa e dividia o mesmo espaço comunitário. Inicialmente em um sítio no Rio de Janeiro e posteriormente em uma fazenda em São Paulo. O álbum Acabou Chorare de 1972, composto quase que totalmente por Moraes Moreira e Luiz Galvão, foi considerado pela revista Rolling Stones como o maior clássico da música brasileira. O disco representou uma guinada do grupo para elementos da música brasileira, influenciados por João Gilberto, que fez uma visita aos Novos Baianos. O músico partiu em carreira solo a partir de 1975. Moreira foi considerado o primeiro cantor de trio elétrico do Brasil. Por alguns anos, o trio de Dodô e Osmar e o Carnaval de Salvador foram os palcos de Moraes Moreira, que continuou se destacando e lançando sucessos. São desta época Pombo Correio, Vassourinha Elétrica e Bloco do Prazer. Moraes Moreira tem mais de 40 álbuns e durante toda a sua carreira ele viajou por ritmos como baião, samba, choro, frevo, rock e até pela música erudita. Seu último projeto, o show Elogio à Inveja, as canções que eu queria ter feito, reúne composições de artistas admirados por Moraes Moreira desde a década de 1920. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.